Boa tarde, amantes dos tempistas, seguidores do canal Vespero de Nelly. Estou mostrando para vocês aqui o espelho aqui da roda traseira de uma Vespa PX200, está vendo? Está aqui as sapatas do freio, patinho de freio, não sei como é que vocês se chamam aí na região de vocês. E isso aqui que eu vou mostrar, o retentor, o retentor da roda traseira aqui do eixo, está vendo? Por que eu vou mostrar isso aqui? Olha só como é que esse está folgado, esse aqui pelo amor de Deus, pela hora da morte, né? Esse motor aqui é só para estudo mesmo, só para estudar. Aí eu vou mostrar um negócio curioso para vocês aqui, espera aí. Olha só, está vendo o cubo aqui? Estão vendo o cubo, né? Essa parte aqui do cubo, essa parte do cubo, ela é que pega no lábio inferior, no lábio inferior, não, no lábio interior aqui, no lábio do retentor. E aí, o que acontece? A sua moto está vazando, olha aqui. A sua vespa está vazando o óleo aqui, está molhando as lonas, né? Está estragando as lonas tudo, pingando, escorrendo pela roda e caindo no chão, aquela confusão toda, né? Aí você vai lá e troca o retentor. Ah, vou comprar um retentor novo. E o eixo não está desse jeito, né? Se estiver desse jeito aqui, já pode trocar o rolamento, né? Mas aí você vai e troca o retentor. Aí passa uma semana e começa a vazar de novo. Aí, pô, troquei o retentor, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Aconteceu o seguinte. O que acontece? Essa peça é de aço, mas ela desgasta também. Ela desgasta. E esse desgaste, não sei se está dando para ver ali, fica uns arranhado, fica profundo. Está bem, está com os calos aqui, com a mão aqui, está dando para sentir. Mas com o paquímetro vai dar para ver melhor ainda. Entendeu? Mas eu não tenho paquímetro aqui para medir. Aí, o que acontece? Se você não substituir o cubo, não vai parar de vazar óleo. Entendeu? Então, aí, como é que eu faço? Puta, minha. Como é que eu vou gastar dinheiro para fazer isso? Eu vi uns torneiros na internet, uns caras na internet, uns italianos, uns russo, uns turco, falando o seguinte. Eles dão um passe aqui, né? No torneiro, levam no torneiro, dão um passe. Mede primeiro, né? Para ver a medida ideal de trabalho do retentor, né? A medida do retentor, que é esse retentor aqui, ó. 0,2593BR da SABÓ. 0,2593BR SABÓ. Aí, o que acontece? Eles vêm aqui, põem isso aqui no torno e dão o passe aqui e baixam um bocado aqui. Aí, eles pegam uma peça de aço, fazem tipo uma bronzina e encaixam ela aqui, entendeu? Ela entra com pressão aqui e fica aqui. E aí, fica novo, entendeu? Mas tem que ser um torneiro bom, né? E aí, você vai ter um cubo aí para mais tempo, entendeu? Entenderam a jogada? Então, ou compra o cubo novo, que é caro para caramba, ou faz essa coisa do torneiro, entendeu? É essa dica que eu vou dar hoje. Hoje são 2 de agosto de 2019. Eu estou demorando para fazer vídeo, porque não está tendo material para eu fazer vídeo. Beleza, gente? Um abraço para todos aí. Espero ter ajudado algumas pessoas que me perguntaram sobre isso. E se você não for inscrito, se inscreva. Aperte o sininho de notificações. Se gostar do vídeo, deixe o like. Muito obrigado e boa tarde.